Euzaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente acordou com uma notícia um tanto quanto triste. Na verdade, eu acho que essa foi uma das piores notícias do ano pra quem gosta de League of Legends ou pra quem acompanha Arcade, né? Hoje é dia de Blaze. Blaze é uma plataforma de jogos online pra maiores de 18 anos. Se você não tem 18 anos, pode pular essa parte do vídeo. Lembrando, clã, quando você criar conta da Blaze, coloca o meu código, ZA1, pra você estar ganhando um bônus de até R$1.000 no seu primeiro depósito e, além disso, 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze, que, pra quem não sabe, são esses jogos que ficam no menu da esquerda. Crash do Neymar, Fritz Slice, Mines, Double, Crash, Fortune Double, Crash 2, Dice, Limbo, Tower, Slide, Plinko, Coinflip. E estão chegando cada vez mais jogos novos aqui na Blaze. Então, coloca o meu código, ZA1, pra você estar aproveitando isso daí. Pra fazer depósito na Blaze, super tranquilo. Lembrando que o depósito mínimo da Blaze é R$20. Você clica aqui, ó, Depositar, coloca o valor ali no Pix e pronto, já vai estar caindo na sua conta, beleza? Então, é super rápido, super fácil. As retiradas também são no Pix, também são fáceis e rápidas. E hoje, a gente vai estar jogando aqui um pouco de Mines, meu jogo favorito da Blaze, inclusive. Mas antes de jogar um pouco de Mines, eu só queria falar uma coisa muito importante pra vocês, tá? Quando você for jogar na Blaze, por favor, jogue com responsabilidade, ok? Não vai lá e coloque valores que você não tem. Pense, por exemplo, numa skin do League of Legends, coloca lá na Blaze e se diverte. Porque o foco aqui é você se divertir, é diversão. Não é você chegar aqui e colocar valores que você não tem. Então, jogue com responsabilidade, tá bom? Promete pra mim isso daí. E se você tiver problemas com esse tipo, aqui no site mesmo, você tem suporte 7 dias por semana, 24 horas por dia, ok? Então, tá super tranquilo. E agora a gente vai, finalmente, jogar o nosso Minesão. Lembrando, meu código tá na tela, tá bom, clã? Vamos lá jogar um pouco de Mines. Mines é um jogo bem simples pra você jogar. Na verdade, você chega aqui no Mines e clica aqui no valor que você vai colocar. No caso, eu vou jogar com 1K. E aí você coloca Minas. Quanto menos Minas tiver, menor vai ser o multiplicador por cada diamante que você achar. Se você escolher uma bomba, você perde, basicamente. Então, quanto mais Minas, maior a chance de você perder. Mas também maior o multiplicador. Então, por exemplo, eu posso jogar com 2 Minas ou com 24 Minas. Mas 24 Minas é praticamente perder, né? Então, geralmente, eu coloco 4 Minas. Eu acho que é um valor considerável. E vamos lá. Vamos colocar 1K e vamos tentar triplicar esse 1K. Vamos tentar fazer esse 1K virar 3K. Começa o jogo. Eu tenho uma estratégia no Mines que envolve o selecionar um quadrado, geralmente. E tá bom. Olha aí, ó. Perdemos dessa vez. Perdeu, estourou. Mas agora vai dar bom. Ó, agora vai dar bom. Ah, nice! Nice! Olha aí, ó. Aquele 1K já virou 2 aqui. Quase 2, na verdade. Mas vamos tentar expandir pra 3. Ui! 3K! Será que a gente consegue botar mais? Vamos tentar. Não, fui greedy, tá vendo? Não pode ser greedy, não, mano. Tem que se divertir. Vamos tentar de novo. Minha estratégia é sempre escolher um quadrado. Já consegui dobrar. E agora a gente vai tentar dobrar de novo. Eu acho que vai estar dentro do quadrado. Não, não estava dentro do quadrado dessa vez. Vamos tentar de novo, ó. Se demos bem, hein? Já estamos com mais do que a gente começou. Vamos ver se a gente consegue aumentar agora. Ui! Foi! Nossa! Vai, vai também. Foi de novo? Mais um, mais um, mais um, mais um. Só pra finalizar. Nice! 3K! Olha isso, cara. Quase que estouramos. Pegamos do ladinho, mano. Então esse é o Miners. E ele é super divertido. E eu acho que é o meu jogo favorito atualmente da Blaze. Agora eu quero que você vá lá e jogue. Não esqueça de colocar o meu código que está aqui na descrição. Beleza? E também está na tela. Então é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Agora eu quero que você vá lá e jogue. Então vai lá na Blaze. Coloca o meu código, Z1, quando você se cadastrar. E me diz o que você achou do Miners. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui pra falar pra você. Toma muito cuidado nas próximas semanas. Ou até mesmo nos próximos meses. Arcane é a segunda temporada dessa série maravilhosa que revolucionou. E que muita gente disse que quebrou. Inclusive essa maldição dos jogos de videogame terem adaptações ruins nos filmes e cinema e coisas do tipo. E também séries, né? Mas eu acho que não. Eu acho que o Sonic já tinha quebrado anteriormente. Mas de qualquer maneira, vamos lá. Arcane foi, eu acho que, a primeira grande série boa de jogos de videogame. Que revolucionou, que trouxe um monte de coisa, que muita gente viu, que furou a bolha. Que foi pro mainstream, que é maravilhosa. Arcane é simplesmente incrível. Eu amo Arcane. Arcane foi uma das melhores experiências que eu tive com esse jogo em todos os tempos. Que eu tive com o Runeterra. E, cara, mano, que saudades. Só isso que eu digo pra vocês. E pensar que agora tá voltando a Arcane, né? A Arcane vai ser lançada em novembro. Então tá quase lá. A gente tá em agosto, né? Tamo indo pra metade de agosto. Falta pouco, clã. A gente já tá lá. Dois, três meses, a gente já tá em novembro. E a gente vai ver, finalmente, a Arcane. O que vai acontecer com a Jinx, com a Vi, com a Rick e outras coisas mais. Mas, infelizmente, como tudo de League of Legends vaza, acabou tendo um problema aí. Bem, eu não sei qual foi o contexto desse vazamento. Muita gente falando que a senha da Netflix era 1, 2, 3, 4. Netflix 1, 2, 3. E aí, um hacker foi lá e conseguiu entrar na conta da Netflix e pegou os episódios e jogou na internet. Mas parece que foi uma coisa mais séria. Parece que Arcane, né? Pra quem não tá sabendo, vazou os primeiros episódios da segunda temporada. E, aparentemente, um estúdio de dublagem tinha recebido esses episódios pra dublar. E outros animes também foram mandados pra esse estúdio, pra ele dublar. E aconteceu, basicamente, de um hacker lá pegar e quebrar as defesas desse estúdio e pegar praticamente todos esses animes que estavam sendo dublados. Todos os bagulhos lá, inclusive a Arcane também. Então, os 5 primeiros episódios de Arcane da segunda temporada vazaram. E isso é bem triste, na verdade. Alguns meses antes do lançamento acabou vazando. Muita gente vai falar, então tá, a Reddit lança agora antes da hora, porque senão todo mundo vai saber tudo, né? Calma, eu não acho que a Reddit vai lançar, até porque não deve estar 100% pronta. Eles devem estar perto de terminar. Devem estar dublando, devem estar fazendo as coisas, entendeu? Tanto que esses episódios foram mandados pra esse estúdio de dublagem. Então, o estúdio já devia ter terminado, ou tá terminando, prestes a terminar a dublagem do anime, não, né? Não sei, a animação, vai. Da animação. Infelizmente, os hackers foram lá e conseguiram pegar e jogar isso na internet. Então, é muito pesado esse tipo de coisa, porque vai ter gente sacana querendo postar spoiler e coisas do tipo, e esse é um dos motivos de estar bloqueado os comentários aqui embaixo, tá? Não vou deixar esses comentários ativos justamente pra que a galera não possa pegar e escrever aqui na maldade, ó. Vai acontecer tal coisa e tal. Eu escolhi não assistir, eu escolhi não ver nada, até porque, mano, eu acho que a Arkane merece mais. Eu acho que a Arkane merece mais do que você assistir, com umas faixas na tela escrito, ó, veio da, não sei o que, versão de dublagem, algumas coisas assim. E eu acho que a Arkane merece mais do que 360p também, que é a versão que vazou, tá? A Arkane... Já, eu acho que filmes, por exemplo, Divertidamente 2, eu acho que merece mais do que simplesmente assistindo uma câmera de celular, que a galera grava na frente do cinema, pra pegar e postar na internet. Mas aí, sei lá, tem gente que é desesperado, né? Que é muito ansioso, que vai atrás e quer, de qualquer forma. Mas, sei lá, mano, tomem cuidado, não estraguem a experiência das outras pessoas que estão esperando pra essa série, que gostam muito dessa série, que querem muito saber o que vai acontecer, e que vivem essa série, né? Porque tem muita gente que vive isso, que é complicado... Eu não sei explicar, mas é como se fizesse parte da gente, de certa forma, sabe? Então, o que eu tô fazendo agora é tentar desviar o máximo possível dos spoilers. Eu ainda vou continuar fazendo os meus vídeos de teoria de Arkane, porque eu tô muito hypado pra segunda temporada, eu quero muito saber o que vai acontecer. Só que eu acho que agora esses vídeos vão dar uma diminuída drástica. Não só porque a galera já vai saber as respostas, então imagina, eu faço um vídeo de teoria sobre X, falar, olha lá, galera, o Swain apareceu. E aí a galera vai e escreve, não, não era o Swain, era o Fiddlesticks, entendeu? Já pensou? Acontece uma coisa desse tipo? Ou, a própria Riot não deve postar mais coisas. A própria Riot vai parar, eu acho, de pegar e ficar dando dicas do que vai acontecer, o que vai aparecer na segunda temporada, como eles fizeram até agora. Vai parar com esses comentários, tipo, da dubladora ir lá e falar, ah, eu chorei tanto no final e tal, sabe? Isso não vai ter mais, porque não tem sentido, já tá aí na internet. E como eu disse, ao contrário de campeões e outras coisas mais, eu não acho que eles vão pegar e liberar antes da hora, porque eles não têm como fazer isso, né? Então é bem triste mesmo, sabe? É uma parada que me deixou chateado, sabe? Eu fiquei vendo isso e fiquei pensando, caraca, que bad, mano. E assim, esse tipo de vazamento é diferente do vazamento, porque aí sempre vem aquela galera, ah, você é muito hipócrita, você fica falando de vazamento o tempo inteiro, você falou do vazamento do MMORPG de Valorant e tal, e agora tá aí reclamando dos vazamentos. Não é a mesma coisa, Cláudio. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa você falar do MMORPG de Valorant, ou de como vai ser o MMORPG de Valorant, ou do novo campeão do League of Legends, ou da skin do fulano de tal que foi lançada. Porque a skin do fulano de tal, você ainda pensa, poxa, vai sair skin pro meu main, olha só. E é uma skin da temática que eu gosto, eu vou comprar, entendeu? Vou juntar dinheiro pra comprar. Então esses vazamentos, às vezes até servem pra movimentar a comunidade em momentos de baixa, servem pra você pegar e se programar financeiramente. E vamos ser sinceros, não tá machucando ninguém. Você acha que alguém sai triste porque, ah, olha só, vazou o novo set de skins ali. Não acho que vai deixar alguém chateado, sinceramente. Eu sinto que sempre vaza tudo da Riot. Eu acho que são pouquíssimas as coisas que não vazam de fato da Riot, né? A Aurora vazou, outras coisas vazaram também. Provavelmente a próxima campanha vai vazar e assim por diante. Tudo da Riot vaza, infelizmente. Os jogos da Riot vazam, né? Só que tem vazamentos que são ruins. E esse é um vazamento que é ruim. Porque você tem uma série de televisão que tem que sair naquela época, que tem episódios, que vai ter cliffhanger, que vai ter coisas, spoilers. Então, você vaza o final da série. Ainda bem que não vazou o final da série. E eu fiquei pensando, caraca, imagina como foi a experiência das pessoas que não sabiam o que ia acontecer. Que não sabiam sobre o casamento vermelho e coisas do tipo. Como será que foi a experiência de ver aquilo acontecer, sabe? Deve ter sido uma experiência muito foda. Deve ter sido muito legal. E pra mim, simplesmente foi uma experiência que eu não pude ter. Porque eu já tinha visto na internet várias, várias, várias vezes. Todo mundo comentando. E foi uma série muito boa. Eu amei Game of Thrones. Foi uma série incrivelmente boa. Maravilhosa. Não sei se eu diria pra vocês que é a melhor série que eu já vi na minha vida. Mas assim, em produção e pensando na revolução que ela foi pra época também, com certeza foi a melhor série de todos os tempos. Eu ainda acho que Breaking Bad é melhor. Mas mesmo assim, imagina o Breaking Bad, sabe? Teve vários momentos assim que foi de... Meu Deus do céu. Foi coisa de louco no Breaking Bad. Imagina se eu já soubesse que isso ia acontecer. Não ia ser a mesma coisa. Assim como foi o Game of Thrones. Então, talvez o Game of Thrones tivesse passado o Breaking Bad pra mim. Se eu tivesse assistido ele assim, tipo, sem ter visto nada. Só pra ver o que ia acontecer com os personagens e tal. Não esperando nada diferente, sabe? Então, é diferente a experiência. E eu falo pra vocês como alguém que gosta de spoiler. E alguém que optou por não ver spoilers de Arkane. E não falar nada sobre Arkane. E não ver nada disso daí. Torcer que eles deem strikes. Tirem isso da internet pra que a gente possa ver a série com tranquilidade lá na frente, né? Então, eu não tenho nada contra o pessoal que fica falando de skins e coisa do tipo. Mas eu acho que isso vai além. Eu acho que é um baita de um vacilo. Eu nem sei quem que foi o culpado do vacilo. Porque parece que não tem nada a ver com a Riot, né? Parece que foi um bagulho da Netflix mesmo. A Netflix mandou pra estúdios. E um dos estúdios acabou sendo hackeado. Então, quem será que foi o culpado por isso daí, né? Sei lá. É palha. Mas aí, agora tá aí na internet os episódios e a galera vai ficar comentando. Então, por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Pra avisar vocês, meus amigos, que... Bom, tome cuidado com esses spoilers que podem estar acontecendo, saindo aí. Evitem o Twitter. Na verdade, sei lá, Manu. Acho que eu deveria desativar o Twitter. Sendo bem sincero. Porque o Twitter realmente não traz nada de bom. O Twitter realmente é uma rede social que só traz decepção e tristeza, né? E mais uma tristeza grande agora. Então, é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Um grande beijo. Um grande abraço. A gente se vê depois. Um grande abraço.